Give me on you Esquece, sobreviverá que é o teste Moleque esquecido, soldado invisível Falado e temido, tá com mano gatilho Se pega inimigo, deixa a era É mais um soldado invisível na guerra Moleque esquecido, soldado invisível Falado e temido, tá com mano gatilho Se pega inimigo, deixa a era É mais um soldado invisível na guerra De frente pra tragédia, moleque corre solto Porque sabe que a vida é um sopro No peito o desgosto pela vida perdida Tenta enxergar, mas não enxerga a saída Envolvido em várias fitas, conhecido no bairro Quem não quer ter dinheiro, puto e carro Esse é o recado, ser humano morre por trocado Mas moleque invisível, vive no descaso Acende um prensado nas ruas esburacadas Ferro na cinta, não tô comendo nada Mas um boy condizou nessa porra de pátria Com o sangue no olho e a cara travada Dímido, escuro, acha que perdeu a alma Tanta parada errada nessa louca estrada Mastro de sangue por toda aquela casa Chacina emboscada, troca de tiro, fuga alucinada É daquele modelo, me deu carga no banqueiro Matou, foi por dinheiro, curtiu com os parceiros Fita bem sucedida, montou até uma firma Especializada em química Usa e me irrita, noco e cocaína Dinheiro vira cinza, encontra adrenalina Jogado na esquina, escravo Pra ilusão, na madrugada fria Lutando pra não cair no chão Pistola e oitão, vem pra revidar Não vem nos atacar, tamo preparado para matar Ninguém pode me achar Só um moleque esquecido Invisível lá no beco Fui criado, sou bandido, não Tenta inimigo que eu tô bem preparado Na mão a peça Do me consiga Do me consiga Camila Rocha Invisível, soldado, esquecido Falado e temido Tá com a no gatilho Se pega inimigo Aí já era É mais um soldado Invisível na guerra Moleque esquecido Soldado, invisível Falado e temido Tá com a no gatilho Se pega inimigo Aí já era É mais um soldado Invisível na terra Invisível na rua Na lua da madruga Moleque invisível Se envolve E atua Idade de um perralho Mente de um vilão Nesses dias atrás Se entregou a tentação Faltando um oitão Ali na igrejinha Rodou com várias brita Dinheiro e farinha Caiu, perdeu a linha Tristeza pra família Aos 16 de idade Provo da armadilha É o que o sistema É o que o sistema Fiz É o que o sistema Faz Invisivelmente Mendes fracas Fica atrás Cresceu mais um rapaz No mundo da ilusão Aprenda a viver Com essa situação Moleque iludido Moleque excluído Moleque esquecido A beira do precipício Se pega inimigo Vixe Aí já era Não existe Vencendo Para toda essa guerra Pra que tanto rancor Pra que tanta ousadia Por causa de ciclão Novinha Muita faria E o sistema aluga Cada centavo Do seu caixão Quando ele é lacrado A cena se reflete O movimento cresce A guerra se explandece Moleque enlouquece Nunca não se procede Mas o alucinado Também tem diabrado Cheirou mais um sinado É culpa do acaso É tudo programado É triste mas é fato Isso que eu te relato Moleque revoltado O crime é um abraço Passei por essa cena E só me trouxe atraso Com puta pó e carro Moleque faz assalto Enquadra todo mundo Vai, 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 vai Levanta as mãos pro alto Ficou engatilhado O pente tá lotado Ligeiro com os gangué Para não atrasar seu lado O tipo se tacada Foi só buscar as prata Cheirou a sua mãe E saiu em retirada Não é na sua área Tem tudo ou tem nada Essa foi a jogada E sua mãe Caída em lágrimas O que adiantou? Qual foi o teu valor? O teu valor? Aqui na terra Pelo porco tu rodou E quem chorou E quem chorou De falar A sua mãe Que pra sempre vai te amar É mais um soldado invisível Falado e temido Tá com a no gatilho Se pega inimigo Aí já era É mais um soldado invisível Na terra Moleque esquecido Soldado invisível Falado e temido Tá com a no gatilho Se pega inimigo Aí já era É mais um soldado invisível Na guerra Invisível na guerra Invisível na guerra É mais um soldado invisível Na guerra